Você já parou para pensar quantas horas você gasta nos projetos? Será que você não está gastando tempo demais nesse projeto? Você calculou quanto que custou para fazer esse projeto? Quantas horas estão envolvidas? E comparar com o valor que você passou para o cliente, talvez você cobrou errado. Ou talvez você não está otimizando o seu tempo. Ao invés de eu entregar um projeto por mês, eu precisava entregar três, quatro. Como que eu faço isso? Criando padrão, criando desenhos padrão. Definindo meu nicho, com que fez com que eu me tornasse uma especialista naquilo, naquele nicho específico. E projetasse cada vez mais rápido. Como eu posso produzir mais rápido? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Ah não, Yasmin, eu pego um projeto e aí eu me concentro naquele projeto e eu foco até eu concluir. E o resto do seu escritor, onde é que fica? Cadê a sua gestão? Cadê o seu branding? Cadê a sua marca? Cadê a sua divulgação? Cadê você conhecer outras pessoas para captar mais clientes? Não adianta a gente pegar um projeto, focar naquele projeto, esquecer da vida e aí termina o projeto e pensa, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não tem um novo cliente. Entende? O nosso negócio é uma engrenagem. Ele tem que estar sempre em movimento. E aí E aí Tchau.